Orlando acompanhado por um segurança, o ex-presidente Jair Bolsonaro comprou em um supermercado na região Kissimmee, perto de Orlando. Na tarde domingo, o político chegou a fazer uma ligação antes de fazer bandejas de carne. De acordo com testemunhas que estavam no local, Bolsonaro estava conversando com sua primeira-dama, Michele Bolsonaro. A turnê foi registrada por clientes. O ex-chefe do Executivo Federal, ao sair do mercado, parou para cumprimentar os apoiadores e rapidamente voltou para a casa onde fica. Localizado em um resort de luxo de Orlando. Antes, como relatou a coluna, o ex-presidente posou para fotos e conversou com os bolsos. Desde que deixou o hospital na última terça-feira, o ex-presidente parou de frequentar os apoiadores que se agruparam na frente da residência. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu deixar a casa onde passa sua família em Orlando, nos Estados Unidos, para falar com os apoiadores. A reunião de brasileiros com o político, na manhã de domingo, foi rápido. Na época, Bolsonaro recebeu mensagens de apoio e posou para fotos, questionados sobre o estado de saúde. Ele disse que se recupera bem e que, após a facada que ela tomou durante a campanha eleitoral de 2018, perdeu parte do intestino e, algumas curvas foram apertadas.